Fala galera, tudo certo? Eu sou a Thayna do canal do NHP Gamer e no vídeo de hoje vamos jogar aqui Life is Strange Remastered Eu já joguei o Life is Strange, sem ser o remaster original, faz bastante tempo, eu não lembro direito de como funciona a história e tudo mais Eu lembro bastante do final, mas todo o meio tempo eu não lembro direitinho Então vou dar uma relembrada aqui, jogar um pouquinho do começo aqui pra gente ver como é que tá o game E provavelmente depois eu faça um vídeo de análise pra concluir a história, eu não pretendo trazer gameplay completa de Life is Strange Mas é isso aí então, vamos começar Episódio 1, iniciar Vou jogar no controlezinho, vambora Eu lembro que ele era muito legal, muito bonitinho, eu duvido que tenha perdido essa essência maravilhosa Life is Strange é um jogo cuja história é decidida pelos jogadores, consequência das ações e decisões tem impacto no passado, presente e futuro, escolha com cuidado Joguinho de escolha, padrãozinho, eu amo jogos de escolha Joguei todos os Death is Strange, falei já joguei o Life is Strange 1 Não joguei os outros, vou aproveitar pra jogar inclusive Então, só que eu vou começar do 1, vou jogar bonitinho na Steam E continuar com os outros Nossa, esse jogo é muito bonito né Eu sei que parte é essa já, eu lembro O que é que os comandos ele tá ramei pro cado, pra saber o que eu tinha que usar, mas a gente perdoa né Lighthouse Eu vou procurar então Eu nem lembrava que o jogo começava assim, faz bastante tempo que eu joguei Eu... Eu joguei acho que foi no Xbox talvez, no Play, não lembro Se não me engano eu fiz 100% Eu sei que a história de jogar é muito boa É bom que eu vou poder relembrar todos os momentos marcantes Que eu joguei muito bonito Olha Sempre que começa a gravar eu começa a espirrar né, gente do céu Eu tenho alergia a gravações, não é possível Nossa, que é isso? Aí a gente vê que vai dar treta né, pra dizer o mínimo É aí que a gente vê É uma palhinha do que vamos ter O que é isso? 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 Eu tenho que dar uma foto para provar que eu ainda estou aqui Ela viu que a humanidade está torturada, certo? E, francamente, é maldade Eu acredito que Max fez o que vocês chamam de selfie A duma palavra para uma maravilha fotográfica tradição E Max tem um dono Eu tenho um dono De fato, como vocês sabem, a foto portrait foi popular desde os primeiros 1800s A sua geração não foi a primeira para usar imagens para selfie expressão Desculpa, eu não podia resistir O ponto é que a portraiture tem sempre sido um aspecto vital de arte e de fotografia O que é isso? De fato, eu não me lembro Olha o que é que é isso É que eu esqueci De fato? De fato Certo. Eita! Tinha esquecido. Meu diarazinho. Ó, já anoto tudo bonitinho. É muita coisa, tá? Quem realmente tiver afim de ler, pausa o vídeo, dá a lidinha. Eu confio. Aqui são os personagens. Aqui é o episódio que eu estou. Aqui são, acho que, as fotos colecionáveis, se eu não me engano. Aqui são os meus SMS. Certo. Aqui é a foto que eu tirei, né? Que eu tirei. Não, tá errado. Aqui é o estojo. Ah, tá, tá bom. Caderno? Caderno? Tablete. Produtos, acessórios. Ah, pa. Toda a velocidade. Hum, caro, hein? 50, 300 dólares? Ah, é caro. Foto. Terno gigantes faz parte dos colecionáveis, tira fotos dos momentos. Ah, eu não posso olhar. É melhor conquistar, então, acho que é isso não. Posso falar com você? Posso. Eu espero não ter acontecido a você, você está muito quieta hoje. Ah, espero não ter acontecido a gente. Certo, ela não está muito feliz, né? Não dá para perceber. Da hora. Da hora, está ficando bonito. Eu gosto. Vamos lá. O jogo está bem bonito. Querida. É professor, desculpa. Eu acho que tem que ver. Eu só não acho que é tão grande a deal. Max, você é um melhor fotógrafo do que um lixo. Eu sei que é um drag de ouvir um velho te ensinhar. Mas a vida não espera para você jogar com o futebol. Você é jovem, o mundo é seu, blá, 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 certo? Mas você tem um herói. Você tem o fator de tomar imagens. Para desenhar o mundo apenas como você envolveu. Agora, tudo que você precisa é a coragem de compartilhar seu herói com outros. Certo. Não, farão. Cadê? Por que você quer ele? Parece uma esterose bonita também, daorinha. Uma TVzona. É um professor dedicado, né? Dá pra ver. Vamos lá então, vamos sair daqui. Eu acho toda hora esses armários do... normalmente de escola alegria. Mas sempre quis ter um. Fone de ouvido, a paz reinando. Eu entendo. É pra viagem nas músicas, é uma vibe muito boa. Agora eu tô indo viajar na minha vibe. Episódio 1. Eu posso olhar para as pessoas só... Mas eu não posso falar com elas. Eu não posso dizer muito para mim, mas... Suas fotos são muito legal. Elissa é sempre texando, mas ela não trabalha com muita gente. Eu amo essa foto de mam e dad. Olá, Jack. Kiss, kiss. Andy, você parece totalmente maravilhoso. Você parece muito maravilhoso. Puxa. Estou falando com... Eu acho que o nome é Justin. A Dana está também na minha parte. Ela é tão uma arquitipa, linda, linda. Eles devem fazer elas em uma fábrica. Eu não deveria ser tão cabi. Eu vi a Brooke estar com a Warren. Ela parece que é sua parte. Hum... Ela tá de precisão ser parecida. Parece que ela está indo muito mais. Ah, Rachel. Lembro mais ou menos da Rachel. Márcia de vendas. Sempre que eu estou aí, ver um bagulho desse, te dá hora. Eu queria tentar ver se eu conseguir mais um cartel da Rachel. Juliette estará dating Zachary. Jox, se derrubou no Vortex. Bastante cartaz da Rachel. Blackwell sure takes it swimming seriously. But otters are cute. Go otters! Muitas são fofas. Tá, não dá pra vim pra cá? Já vim pra cá? Não. De nada com uma lontra foda, viu? Ah, Samuel é tão estranho. Mas eu meio que gosto disso sobre ele. Trevor... Ah, ela tem a caidinha pela Trevor. Ai, que chique. Posso ir embora da aula já? E ir para o campus principal. Ah, tá. Preciso levar o rosto primeiro. Certo. Estituto do diretor. O principal não vem da sua oficina muito. Tá, tem que ir no banheiro então. Ah, tá aqui. Ele é o feminino. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, vai lá. Uns aqui. Se é, puxar... Nuno puxou o vidro, né. Mas eu. Não precisa ser escondidas. Oh, quão vai nos continually? Stop torturing yourself You have a gift Hmm Arrasco A borboleta When the door closes A window opens Or something like that Ok girl You don't get a photo op like this every day Fotinho X Aí é onde a Marda começa né I don't know Why would he have a man behind the men? I swear man Pumping drugs and shit to kids around here I bet your respectable family would help me out if I went to them Man I can see the headlines now Leave them out of this bitch I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself You don't know who the fuck I am Or who you're messing around with Where'd you get that? What are you doing? Come on put that thing down Don't ever tell me what to do I'm so sick of people trying to control me You are going to get in hella more trouble for this than drugs Nobody would ever even miss your punk ass would they? Get that gun away from me psycho No 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 Tá tudo igual Eu voltei real, não tem? Vou ter antes de eu derrubar a máquina pra lá Agora eu vou ver Ah, eu acho que to that self. Ah, tem que salvar a outra menina. Ah, tem que usar o banheiro. Ah, ela vai dar a resposta. É, eu volto no tempo e vou falar a resposta. Ah, tem que usar o banheiro. Ah, tem que usar o banheiro. Ah, tá bravinho. Ah, tem que usar o banheiro. Como é que eu posso fazer o banheiro? Ah, ótimo. Tá pra ir no banheiro. Eu tenho que correr pra lá. Vamos lá, rapidão. Ok. Ok. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Vai levar muito tempo para encontrar uma boa. Max, não espere muito tempo. Eu entendi. Pressione o B para fazer a ação anteriores. Eu não preciso voltar. Eu posso pular? Não. 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 Primeiro lavou o rosto Exatamente E aí ela apareceu No caso ele apareceu Eu tenho que remover alguma coisa Posso? Eu tenho martelo, martelo, martelo Eu não tenho martelo Tá, calma aí Eu preciso de martelo Aqui, achei, 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 achei Pegar Pegar, pegar, pegar Bater, quebrar Bora, bora, bora Não, pelo menos conseguimos Tá conseguindo salvar ela Olha a papeleta Tá bravinho, cara? O cara tá bravo comigo De graça O diretor ajudou, viu? Olha a Cori Dedurar Nathan, esconder a verdade Mano, se o cara Se o moleque falou Que ele é dono do planeta todo Que ele pode explodir a escola Se ele quiser Ele não vai acreditar em mim Ele não vai acreditar em mim Vou esconder Eu vou esconder, mano I just got sick in class Um, female trouble Except you're wandering around Like a zombie And do you think that's the first time A student has used that line on me? It's the truth I felt dizzy in Mr. Jefferson's class Just tell me what you're hiding You can trust me There's nothing to hide I got sick It happens, you know There's that team toot again You know, I've heard enough Don't think I don't know What goes on around here You've only been here for three weeks And you're already causing conflict I don't think your parents Will approve when they find out Now get outside with class Please Hmm Da pra voltar? Vamos adorar ele agora O que acontece I just saw Nathan Prescott Waving a gun around In the girls room Nathan Prescott You sure? Yes He was in the bathroom Talking to himself with a gun I saw everything He was babbling like crazy Okay, slow down Slow down So now you saw this Without him seeing you I was hiding behind a stall I have the right to be there It's the girls room I know, I know I just want to be completely clear What happened Mr. Prescott happens to be From the town's most distinguished family And one of Blackwell's Most honored students So it's hard for me to see him Brandishing a weapon In the girls bathroom So what happened next? Then Then he left I ran out here Wondering what to do Are you gonna bust him? This is Serious charge I'm going to look at the matter person Thank you for bringing it to my attention This is not going to do anything After what I told you We'll continue this discussion Later in my office Please go outside with the rest of your class now Miss Caulfield Hmm Of course this academic drone Won't do anything Since the Prescott family Owns Blackwell now Should I rewind and change my story? Sorry No Não Não vou deixar assim mesmo A outra resposta Achei que foi até pior que essa Pode ser que uma hora ele Acredite nisso E faça alguma diferença Mas Particularmente eu acho que não Minha Eu esperava uma resposta melhor Do diretor E como eu falei Eu não lembro todos os detalhes Então eu não lembrava dessa Opção específica Mas o joguinho tá interessante Tá bonitinho Tô gostando E agora eu vou jogar ele E aproveitar Isso aí Vamos só esperar acabar essa cutscenezinha Acabou já Tá bom Nossa ele chamou Putz Ele chamou Nathan Eita Que isso vai dar merda Será que ele vai focar pra cima da Max? Já que ela contou Hum Bom Vamos ver como que isso vai desenrolar né Mas é isso aí Finalizando o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de acionar Se inscreva no canal E nos vemos no próximo vídeo Valeu